O salário mínimo vai mudar na próxima segunda-feira. Quem conta quais serão os reflexos do novo valor é a repórter Maria Clara. O mínimo passará de R$ 1.302 para R$ 1.320, aumento de R$ 18 ou 1,38% para assalariados, aposentados e pensionistas do INSS, entre outros. Só que esse reajuste terá reflexos não só na remuneração, mas também em benefícios como o seguro-desemprego, a bônus salarial PIS-PASEP e o BCP, que é o benefício da prestação continuada destinada a pessoas idosas ou com alguma deficiência que não recebam nenhum outro benefício do INSS e que não tem meios de se sustentar sozinhas nem de ser sustentadas pela família. Segundo estimativas do Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo é a base de remuneração de 60 milhões e 300 mil trabalhadores e beneficiários do INSS. Portanto, essa é a quantidade de brasileiros que terá agora esse novo reajuste. A gente lembra que o piso já havia sido reajustado esse ano. Em 1º de janeiro de 2023, houve um aumento de R$ 90, quando o mínimo passou de R$ 1.212 para R$ 1.302. R$ 1.302.